Os 5 melhores perfumes da linha Natura homem pra cada ocasião Separei que hoje os 5 melhores perfumes dessa linha da Natura que é tão completa Tem perfumes pra tantas situações diferentes E peguei aqui por nicho, perfumes mais baladeiros, dia a dia, assinatura Pra dias mais quentes, pra dias mais frios Perfumes pra um encontro romântico, mais sensual Peguei cada um na sua família, o melhor de cada um e vim te mostrar hoje Ficou curioso? Vem comigo então, depois da vinheta eu vou te mostrar Bom, primeiramente, muito obrigado por clicar aqui no meu vídeo Seja bem-vindo ao meu canal Eu sou o Maurício Maciel, esse aqui é o canal Meu Perfume Onde a gente fala de perfumaria focada no preço, no custo-benefício Todos os dias, às 11h30 da manhã Sempre com essa preocupação de trazer pra vocês boas opções de perfumes baratos Esse conteúdo é interessante, vale a pena pra você? Vem comigo e se inscreve ali no canal Dá o like no vídeo, pode comentar à vontade porque eu leio todos os comentários de vocês E se quiser receber o vídeo antes de todo mundo Ou quiser ter o seu comentário destacado com um selo especial Seja membro do canal É muito baratinho e ajuda bastante a continuar construindo esse conteúdo aqui pra vocês Todos os dias Mas sem enrolar, vamos logo pra essa lista Que é de uma lista de uma marca, de uma grife de perfumaria nacional da Natura Que é muito interessante porque ela é muito completa A linha Natura Homem tem perfumes pra várias situações E eu peguei esse gancho pra falar pra vocês hoje O melhor perfume da linha Natura Homem pra cada situação Beleza? Vem comigo então Primeiro perfume é esse aqui Natura Homem Véron Um perfume que tem sensualidade Tem um DNA amadeirado Mas é um perfume fácil de usar em dias quentes Pra quem quer um perfume amadeirado Que tenha presença, que tenha performance Que tenha um cheiro mais exclusivo Que também vai trazer alguns acordes herbais Igualmente intensos junto com a madeira Mas que é um perfume que consiga usar no Brasil No verão tropical Com dias mais quentes Com menos roupa É aí que o Natura Homem Véron se destaca Porque ele tem um cheiro bem único Muito gostoso Muito viciante E ele ainda é um perfume leve É um perfume aromático Que tem esses acordes verdes Bem equilibrado com essa base amadeirada mais intensa Se comporta bem no calor Se comporta bem com perfume assinatura, por exemplo É um cheiro viciante Ele vai te trazer uma mescla muito bem feita De acordes herbais Acosos, úmidos Até mais geladinhos em alguns momentos Com uma base amadeirada Um pouquinho mais rústica E até mais polvorosa Ótimo perfume Confortável Fácil de usar E com desempenho muito bom Na minha pele ele fixa umas 7 horas 7 horas e um pouquinho E projeta bem por 1 hora e meia Mas se eu pegar mais calor Se eu transpirar mais O perfume reacende com força Fica mais destacado E é mais perceptível por mais tempo Então depende aí da temperatura do dia Para como esse perfume vai se comportar Mas é um excelente cheiro É uma excelente fragrância Com cheiro mais único Mais próprio Para uma assinatura um pouco mais exclusiva Para quem mora em regiões de forte calor Esse aqui é um perfume bem interessante Ainda nessa pegada de perfumes de forte calor Mas também uma opção baladeira Uma opção de festa Que tem esse aspecto mais divertido Mais casual Também tem isso na linha Natura Homem Que é esse aqui O Natura Homem Sagaz É um perfume que tem todo esse aspecto De um perfume baladeiro Abaunilhado Tem aqui um toque levemente de hortelã Ou de um herbal mais gelado na saída A tradicional assinatura de base Amadeirada dessa linha Só que aqui também nessa complexidade Levemente aquosa e refrescante Para você usar em dias de festa Pode usar durante o dia Pode usar durante a noite Ele tem desempenho Ele é chamativo Mas sempre num aspecto mais abadeirado E abaunilhado Jovem, divertido Bem casual Um baladeiro Não é aquela bomba atômica de potência Mas é um perfume que combina com festa Combina com noite E também combina com festa Durante o dia Ele tem esse aspecto confortável Que transita por uma região Por um momento térmico muito grande Uma amplitude térmica muito grande Perfume bem coringa Interpretando a coleção Com essa pegada mais jovem Ele tem um cheiro Uma fragrância Que se comporta com um perfume Mais casual Mais informal Você quer isso? O Natural Homem Sagaz Vai te entregar isso E vai te entregar muito bem Com um desempenho muito, muito bom Duas horas de projeção Marcante E uma boa fixação Na casa de até oito horas É um desempenho bem bacana Do Sagaz na minha pele E sabe onde você encontra Toda a linha Natural Homem Com os melhores preços? Você encontra no Espaço Natura do Leandro Que é o nosso consultor Nível Diamante Lá na Natura O primeiro link Na descrição desse vídeo É o Espaço Natura do Leandro E tá ali O cupom de desconto Que tá ativo nesse momento Que te dá pelo menos 15% de desconto Se o perfume já estiver em promoção A promoção da Natura vale E o cupom de desconto vale também É cumulativo E a partir de um valor bem pequenininho Você já não paga frete pra Natura Então é muita vantagem Pra quem segue aqui o canal E tem o Leandro Como seu consultor Natura Beleza? Continuando com essa lista Bem bacana Vamos lá Eu falei de perfumes baladeiros Com essa pegada mais dia Mais refrescante Mais jovem Mas você também pode precisar De um perfume baladeiro Mais intenso Aquele mais pancada Mais forte mesmo Pra usar mais à noite Com uma pegada um pouco mais adulta Com mais presença Bom, aí você vai nesse aqui Vai no Natura Homem Corágio Que é daquela linha especial Da safra Da linha Natura Homem É um perfume que vai estregar Além de mais desempenho Uma fragrância Com uma qualidade Um pouco elevada Um pouco mais elevada Vai estregar Uma construção de perfume Mais adulto também Esse frasco muito bonito E um desempenho Como eu disse Muito bom Fixando ali na média De 9 horas Projetando bem Por umas 2 horas A 2 horas e meia De forma intensa E trazendo Além daquela base Amadeirada Tradicional Que tem em toda a linha Uma saída especiada Quente Bem envolvente E bem chamativa Então ele é um perfume Baladeiro Ele é um perfume De festa Mas ele é acima de tudo Um perfume noturno É um perfume que combina Com esse aspecto De temperatura amena De pouca luz De festa E de balada É só assim que eu posso usar Esse perfume? Não Ele tem ainda Alguma versatilidade Não é muita Mas tem É um perfume bem gostoso Bem fácil de usar Qualquer festa Ocasião especial ou não Ele vai se encaixar bem Vai chamar atenção Porque tem performance De sobra pra isso Essa primeira As duas horas do perfume Ele é bem intenso na pele E projeta bastante De se desprender de você E de se afastar muito E vai fixar tranquilamente Umas oito horas na pele Sem dificuldade Um desempenho realmente Muito bom Um dos melhores da linha Se não o melhor Num perfume com esse aspecto Amadeirado Especiado Quente Sem muita doçura Pra você usar à noite E chamar muito Muito a atenção Um dos melhores perfumes Dessa linha Com toda certeza Claro que eu não poderia Fazer um ranking como esse Sem pegar o perfume Que é o mais versátil Dessa linha Que obviamente É o Natura Homem Essence Esse aqui é um perfume Coringa Você vai usar ele Em praticamente Qualquer situação Assinatura Dia a dia Trabalho Escola Faculdade Ele transita Desde um público Muito muito jovem Até homens Muito muito adultos Ele tem uma complexidade De notas Que apesar de parecer Muito simples Tem uma boa profundidade De mistura cítrica De saída Com base Mais amadeirada Muito bem encaixado Muito harmônico Fácil de usar Bom pra comprar no blind Bom pra comprar Pra dar de presente É um perfume Que não é nem tanto o céu Nem tanto a terra Conversa com várias situações Com vários tipos De públicos de perfume E é uma opção Maravilhosa Pra perfume Assinatura Conversa Excelentemente bem Com essa proposta De um perfume Pro dia a dia De um perfume Que tem um cheiro Refinado Bem construído Com boa performance Mas que é um perfume Neutro Confortável Pra você usar Desde o seu dia do trabalho Um happy hour No final desse dia Um encontro romântico A noite Ele transita Em praticamente Qualquer situação Também tem uma boa Aderência De amplitude térmica Então esquentou um pouco Consegue usar Esquentou mais Consegue usar Passou de 32 33 35 graus Vai começar A restringir Um pouco mais Esse perfume Mas se for um ambiente Amplo Ou climatizado É tranquilo Vai de boa Que ele vai se comportar Muito bem Muito versátil Bem elegante E uma ótima dica De um perfume Pra você usar Como assinatura Dessa linha Natura Homem E claro O quinto E último É o perfume Mais sensual Que eu separei pra hoje É um perfume Pra encontro romântico Ou pra sair à noite Não só pra encontros Mas ele é com certeza O perfume mais sensual Dessa linha Você já sabe O que eu tô falando dele É o Natura Homem Dom É um perfume noturno É um perfume de festa É um perfume baladeiro Tem performance Pra chamar atenção Muito facilmente Em qualquer ambiente Mas ele tem aqui Uma sensualidade Bem presente E essa sensualidade Vem desse blend De madeiras Com um cacau Amargo Que ele tem Aqui junto Com uma nota De chocolate amargo Um cacau Algo nesse sentido Que vai completar Junto com as amêndoas E essa base Madeirada Um pouco mais intensa De toque seco E polvoroso Um perfume Que é sensual Sem ser alcoólico Sem ser licoroso Sem ser aquecido demais E também Não sendo muito doce Um acerto Muito grande Da Natura Que faz um perfume Bem único Você não vai encontrar Nada muito parecido Com o Homem Dom Talvez o The One De Dutty Gabana Porém o The One É muito mais doce Do que o perfume Da Natura Aqui você vai ter No Homem Dom Um perfume Que tem essa sensualidade Tem esse ar de mistério Um perfume bem masculino Que vai trazer Esse acorde Do cacau Do chocolate amargo Porém sem a base E a baunilhada Sem nada Ambarado Aquecendo ele demais Ou deixando ele doce demais Muito equilibrado Perfume muito gostoso Pra usar Esse aqui sim Esse não dá pra usar Durante o dia É um perfume noturno É um perfume Seja pra encontros Baladas Um passeio à noite Algo nesse sentido Em qualquer situação À noite Durante o dia Esse perfume Definitivamente não conversa Não faz sentido A fragrância dele Durante o dia Não é nem que ele vá Desandar Porque ele não tem Esse tipo de problema De nota Ficar muito desequilibrado Ficar com o cheiro disso Daquilo Mas é porque O perfume A fragrância Foi pensada Toda ela pra usar À noite Então o cheiro dele Combina com noite Com festa Com bar Com um encontro Com um restaurante Algo à noite Muito bom O desempenho também Uma fixação aqui Que passa de 10 horas Fácil Fácil Comigo Ele fixa Muito muito bem Projeta bem Por uma hora e meia A duas horas De forma intensa Não é bombástico Mas ele é intenso É um perfume De acorde Mais cheio E um pouco mais pesado Que deixa um rastro No ambiente Então fique ciente disso Você vai usar ele E vai ficar muito perto Da pessoa Dá uma maneirada Nas borrifadas Não borrifa tanto O seu perfume Para que você não Agrida muito O olfato da pessoa Porque é um perfume Mais intenso É um perfume Mais vibrante Na pele Que tem que dosar O borrifador Para conseguir equilibrar ele Em noites Um pouco mais quentes Ou quando você for Para um encontro romântico Que você vai ficar Muito perto da pessoa Porque ele tem Essa coisa de se expandir muito É um perfume Que tem esse acorde Do pó de cacau Um pouquinho mais Ardidinho No seu olfato Que demora Alguns minutinhos Para se acostumar Mas depois que se acostuma Você vicia É um perfume Realmente delicioso Com essa pegada Noite Com exclusividade Com potência E um acorde Muito muito Bem feito Aqui pela Natura Com todas essas dicas Então volta Para amanhã Às 11h30 da manhã Vai ter mais um vídeo Obrigado Até a próxima Tchau Tchau